A profecia como predição do futuro de indivíduos ou revelações particulares, aqui já é um pouco mais complicado. Eu diria o seguinte, eu não posso dizer, eu não posso dizer que Deus não pode chegar a um indivíduo ou mandar dizer a um indivíduo ou se revelar a um indivíduo e dizer assim, isso vai acontecer na sua vida, porque Deus é Deus. Ele é o Altíssimo, Ele é soberano, Ele faz o que Ele quer. Eu não posso dizer que Ele não pode fazer isso, mas o que eu posso dizer é o seguinte, quando eu examino a Bíblia, que é a revelação de Deus para mim, eu descubro que a maneira pela qual Deus estabeleceu que a sua vontade fosse conhecida, não é através de sonhos, visões e profecias. A vontade de Deus para a minha vida em particular é conhecida através do bom senso, análise das circunstâncias, conversar com gente mais sábia e mais experiente do que eu, seguir os princípios de Deus para a minha vida. Isso pode, isso não pode, isso é certo e isso é errado. É assim que Deus me guia individualmente. Eu não encontro em nenhuma das cartas que Paulo escreveu para as igrejas, ou Pedro, ou João, qualquer orientação do tipo assim. Amados, pode deixar que Deus vai revelar a vontade dEle para vocês em sonhos. Deus vai lhe mostrar a vontade dEle através de profecia. Deus vai lhe orientar através de uma visão de anjo. Não tem! Nunca nós somos encorajados no Novo Testamento a descobrir a vontade de Deus através de profecia particular, sonho, visão e revelação. Estou dizendo que Deus não pode fazer isso? Não, eu não estou dizendo. Estou dizendo que se Ele fizer vai ser uma exceção. E se Ele fizer, eu não sei nem se a gente pode chamar isso de profecia, mas de milagre. Billy Graham escreveu um livro sobre o Espírito Santo, muito antigo, eu li faz muitos anos, e eu me lembro que ele vai nessa mesma posição que eu estou aqui, mas ele conta um caso, e sempre vem os causos, agora, todo mundo sempre tem um caso, mas eu soube de uma história, tem uma pessoa e tal, ele conta uma história de um naufrágio, onde havia muitos cristãos, de um navio numa região muito deserta, e alguns conseguiram se salvar e chegar numa ilha, estavam desesperados, ninguém sabia, aliás, chegar na costa, ninguém sabia onde estava direito, e não sabiam se entravam para dentro da terra, uma terra deserta, ou se ficavam esperando para ver se passava algum navio. E uma pessoa teve um sonho, em que Deus teria, aparentemente, dito, para ficar ali, porque passariam um navio, e não deu outra. No dia seguinte, passou o navio, e então eles fizeram fumaça, aquela história toda, e finalmente foram recolhidos e todos foram salvos. Deus pode fazer isso? É claro que pode. Isso é profecia? Não necessariamente. Isso é um milagre. Eu creio que Deus faz milagres hoje. Mas isso não quer dizer que essa é a maneira regular de Deus nos guiar. Que Ele vai dizer a você, no dia a dia, através de sonho, visão, um profeta dizendo, olha, vai acontecer isso com você, você tem que tomar essa decisão, você tem que ir para tal cidade, porque não é isso que a Escritura nos ensina. Se você quiser saber a vontade de Deus, ande com Ele. Como está escrito em Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ande no caminho da santificação. Obedeça a palavra de Deus. Viva uma vida de oração. E Ele vai guiar você. Você não precisa de profeta para estar legislando sobre a sua vida, ou para ter controle sobre a sua vida, como acontece por aí. Então... 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 ...